Vai decorrer o workshop Facebook Avançado no Funchal. Esta formação de um dia é totalmente prática e orientada para resultados. Vamos ver desde a concepção de uma estratégia no Facebook e redes sociais para saber o caminho que deve trilhar de acordo com os objetivos da sua organização, que funcionalidades novas existem no Facebook e também novos tipos de conteúdos que lhe permitem ter mais interação com o seu público, como criar conteúdos profissionais para conseguir mais alcance e também criação de vídeos atrativos e transmissões em direto profissionais para conseguir maior interação com o seu público. Vamos ver também como criar campanhas de publicidade eficientes e também como integrar o Facebook com a sua estratégia de marketing digital para assim conseguir obter mais alcance, interação, notoriedade, objetivos e vendas. Transcrição e Legendas por Quintal